Saga de editora hoje pra mostrar pra vocês o quadrinho mais da hora que a gente já lançou aqui, cara. Caramba, que projeto ousado. Nessa editora aqui que a gente só lida com projetaço, só petardo, só desafio, na mente de Sherlock Holmes é um dos mais ousados, hein, Drago? Sem dúvida, né? Isso aqui ficou espetacular, ficou maravilhoso e o resultado ficou impecável. É, pra nós foi, quando a gente licenciou essa HQ, né, ela é muito charmosa. Então a gente já ficou impressionado com a narrativa dela, com os painéis e com o recurso da capa. Aí a gente licenciou e falou, beleza, agora nós temos que fazer isso daqui no Brasil. E a gente conseguiu, né? Conseguiu. No ponto, o resultado é perfeito, cara. Não, o público francês teve a experiência com Sherlock, o espanhol teve, agora o público brasileiro vai ter também, do jeito que tem que ser. Feito à perfeição, com muito cuidado, assim, minuciosamente, reparando em todos os detalhes, e ficou fenomenal, fenomenal. Minuciosamente impresso e retocado, né? Exato. Ó, galera, pra vocês entenderem o que nós estamos falando, já começa isso daí na capa, né? Que tem um buraco, ó. Ó, um buraco numa capa dura. Ah, lá, 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 lá. Olha que legal. E isso daí já é um recurso narrativo, né? É. Na mente de Sherlock Holmes, você vê o Sherlock dentro de sua própria cabeça ali. Sim. Sendo que a cabeça da capa recortada é no formato do prédio. Prédios londrinos. Como se fosse o sótão do prédio, que é o que o Sir Arthur Conan Doyle usava pra descrever a mente de Sherlock, o sótão dele, né? Exatamente. Olha que coisa linda. O Bruno vai chegar aqui pertinho pra gente mostrar detalhes, mas muita gente já recebeu essa obra em casa, esses nossos vídeos de saga da editora, eles estão um pouquinho atrasados, e lá na Amazon já tem um monte de avaliação, uma penca de cinco estrelas, e todo mundo fala isso, que é impressionante. É impressionante a qualidade, é impressionante a leitura, é impressionante a história, é impressionante o acabamento da editora Pock Nankin. Então obrigado a todos vocês que estão avaliando esta maravilha aqui, né? Se você puder fazer o mesmo, você que ainda não avaliou, isso ajuda demais o trabalho da editora. Sim, sim, sim. Porque o produto começa a ser recomendado dentro da plataforma da Amazon, né? Exato. Eu vou dar um pulo aí. Vem. Ó, tô bem de cima aqui, vocês vão perceber certinho todos os detalhezinhos dessa capa aí, né Daniel? Exatamente. E olha que coisa linda, já esse clima, né? No ar de Londres, fumaça, brincadeira com cachimbo, com o formato todo aqui da cabeça dele, já dá pra ver uma silhueta enigmática aqui. Já tem um monte de detalhe na capa, né? Esse quadril você tem que prestar muito atenção, porque o Cyril Lieron e o Benoit da Han, eles espalharam pistas, mistérios por todos os lados, e depende muito da participação do leitor. Então na capa eles já começam a brincar com isso, essa silhueta misteriosa, já tem o Watson aqui segurando o bilhetinho, e a HQ, esse tomo, né? Que a gente lançou, lá fora saiu em dois volumes, a gente lançou num volume só, essa história se chama O Caso do Bilhete Escandaloso, então tá aqui ele segurando o bilhete, já tem algumas, alguns detalhes aí, algumas minúcias, que conforme a pessoa for lendo, ela vai entendendo mais. Tem essas brincadeirinhas aqui com... com esse... Os arabescos. Esses arabescos e tal, remetendo a uma coisa mais Londres da Era Vitoriana, né? São os arabescos do bilhete também. Sim, do bilhete e tudo mais. E tudo isso aqui não é da fonte não, galera, isso não é fonte de PC não, tudo isso é desenho. Desenho. Então a gente teve que redesenhar o Na Mente D, teve que redesenhar o Baseado na Obra... Opa, minha mão ficou no foco. Baseado na Obra de Sir Arthur Cornon Doyle. Aqui já começa o trabalho maravilhoso do Orion U. É. Trabalho genial que ele fez de adaptação. Até aqui embaixo, o login do PN aqui ficou muito legal. Ficou bonitinho, né? E aí tem essa brincadeira que o Bruno comentou de entrar mesmo na mente de Sherlock Holmes na guarda. Repara que na capa, o cachimbo dele é uma chaminé. É. Imitando o prédio. Sim. Mas aí quando você vira, dá uma olhada, além de você revelar o desenho atrás, eles fazem o cachimbo... O cachimbo mesmo. De verdade, soltando uma fumaça, e é nessa fumaça que você tem o desenho todo do sótão. Isso é muito lindo, né? Olha que design, que coisa diferente, né? E o sótão... Olha a parada lá fora, hein? Ah, é. Talvez atrapalhe um pouquinho aí, né? Se você tiver ouvido barulho de chuva, pessoal, não reparem. E olha o sótão dele, a biblioteca que o Sherlock tem em sua mente, né? Pra fazer aquelas incríveis deduções. E a gente tomou cuidado todo de retocar tudo, né? Então tem aqui, ó, indícios do caso em curso. Aí tem todas as sessões da biblioteca, né? Homicídios, assaltos, extorsões, furtos, crime, tudo, ó, leis. Aqui pequenininho, ó, venenos. Tudo certinho, bonitinho. Aqui embaixo também, ó. Exato. Irrelevante, para descarte e tal. Tá tudo retocado lindamente. Detalhe que o sótão tá aberto ali. Aqui. E o fio vermelho que permeia toda a HQ entra nesse sótão também, né? É, esse fio é um outro personagem, ele vai conduzir a leitura de todo mundo, né? E outro detalhe legal pra caramba, é que além dessa diagramação maravilhosa, o detalhe pra esse fundo aqui. O que é esse fundo aqui? É o papel de parede da Baker Street. Da casa do Sherlock Holmes, na sala dele, tem esse papel de parede. Então eles usaram isso daqui como recurso. E o papel de parede é importante pra trama também. Isso é um barato. E a última guarda é só o papel, ó. Só o papel de parede. Não tem o recurso do corte, né? Olha que coisa linda isso, né? E olha, repara que o desenho aqui tá recortado certinho, encaixando no... Certinho. Aqui, ó, no tubo aqui. Encaixa no cenário. Que coisa linda aqui. E foi difícil fazer isso, né? Foi, cara. Acertar todas essas medidas, o corte certinho. Quem fez essa impressão aqui foi a Ipsis. Palmas pra eles também, que foram grandes parceiros aí. Entregaram essa obra lindíssima aqui impressa, né? Aqui, ó, a lombada também já vai pra uma coisa mais clean, na mente de Sherlock Holmes. E o caso do bilhete escandaloso. Porque é isso, os dois autores, eles têm ideia de continuar essa história. Com outras tramas. Com outras tramas. E aí a gente pode continuar a coleção aqui, mantendo essa... O título e só trocando aqui, né? O login do Pipoca e um detalhezinho de um sanguinho aqui, né? Ficou muito bacana. E atrás, padrão também. Padrão, uma imagem bem bonita dele, uma imagem de dentro do quadrinho mesmo. Ó, os arabescos todos ao redor. Todos, ó que bonito que ficou. E uma sinopse dele, né? Coisa linda. Aí a gente começa mesmo folheando esse livro, né? Ele é impresso... O verso da guarda faz dupla com a folha de rosto. Sim, sim. Ele é todo colorido, impresso em papel de excelente qualidade. E olha que espetáculo que ficou, né? Aqui começa com os agradecimentos, né? Eu gosto muito que a dupla de autores dedica a memória de Sir Arthur Conan Doyle, claro, o criador de tudo isso daqui. E é o Peter Cushing, que fez o filme da Hammer. O primeiro filme colorido do Sherlock Holmes que interpretou foi o Peter Cushing. E o Sherlock aqui, no desenho do Benoit, é muita cara do Peter Cushing. Muito parecido. E aí tem isso, né? A tradução do Fernando Paz, letreiramento do Arion com o auxílio da Camila Suzuki. Tudo com retoque, você já vem aqui na página de abertura também, ó. É. Retoquezinho todinho. Olha essa arte, gente. Coisa mais linda. Espetacular. E aqui começa essa narrativa absolutamente genial. O desbonde, como diz o Danielzinho. Um desbonde. Desbonde grafo. Super inventivo. Por exemplo, na terceira página a gente já tem essa diagramação legal pra caramba do Watson lendo o jornal. Aí o que eles brincam aqui? Deu uma piscada, essa chuva tá mais forte do que parece, hein, Eduardo? Tá piscando a luz, mano. Tá piscando a luz. Vamos ver, vamos seguir. E olha só, a página toda é como se ele estivesse segurando o jornal. Detalhe pra mãozinha dele aqui, ó. Olha que bacana, né? É, todos os quadros tem esse formato de jornal, né? Formato de jornal, cara. Aí você pode dar uma folhadinha, só pra galera entender. Tipo, ó, quando ele segura uma lupa. A lupa aqui. O quadro tem o formato da lupa, a mão dele tá aqui segurando. É. E aí faz toda uma combinação com o que ele tá fazendo e também o painel, né? Isso, isso. Ó, piscada de novo. Piscada de novo. E é aqui que começa a brincadeira do fio, né? Que a gente comentou, que vai nos guiar pela mente de Sherlock Holmes. E vai dar dica também de como ler essa narrativa super intrincada e essas páginas super inventivas, né? Olha o fio vermelho dele ali, ó. Levando ele até o próprio sótão, que é o leitor entrando na mente dele, né? Isso. Então esse foi o recurso gráfico, narrativo que os caras encontraram de fazer o leitor entrar na mente do Sherlock. Exato. Tem até aqui, ó. Tendo ele pensar lá dentro, ó. Sherlock Holmes vista em corte, né? Olha lá que massa. Se fosse... Aí ele sai daqui, ó, a boquinha dele, ó. Aqui. Como é que ele fala aqui? Ele termina falando o quê, Daniel? Penso que estou no caminho certo até aqui. Chegou o momento de verbalizar minhas deduções ao público. Aí a boquinha... Aí ele sai e vai conversar com a galera lá. Que massa, né, cara? E aqui ele já está intrigadíssimo com o mistério. É legal falar que os caras, os autores, eles usaram muito o recurso de mapas originais de Londres. Mapas antigos, mapas de época, pra fazer essa condução mesmo, né? Dos personagens pela cidade aí. O expediente do livro tem até acreditado de onde eles tiraram os mapas, né? Acreditado, cara. E olha que coisa linda. É um detalhe, é uma quantidade, assim. Absurda de... E ele coletando testemunhos, olha que massa, ó. É espetacular, né? E aí, por exemplo, ele está pegando testemunhos de diversas pessoas aqui e elas vão falando palavras-chaves. Essas palavras-chaves vão entrando na cabeça dele aqui, ó. Está tudo certinho. Fica tudo grifado de vermelho, né? Isso, grifado de vermelho, o que é importante. E aí vem pra cá, pra cabeça dele. Ele já vai filtrando essas informações todas e deduzindo. E repara, gente, que os papeizinhos, o texto segue a dobra do papel, a curvatura do papel. Claro, claro. O capricho que a gente faz é isso. O retoque é isso. É você colocar como se fosse um desenho, né? Isso. Não uma fonte qualquer jogada reta, sabe? Em cima da arte. Aí a gente traduziu tudo o que estava em francês e mantivemos o que estava em inglês. Porque se passa em Londres e edição francesa, espanhola e tal, mantiveram em inglês também o que tinha que ser, né? A gente respeitou isso. Tipo os mapas, né? Tipo o Lyric Theater aqui, ó. A fachada e tudo mais. Mas ficou muito bem editado, muito legal. Isso é um recurso muito legal, né? Depois o leitor vai poder conferir em detalhes, mas faz a dobra só pra galera ver. Ah, é. Tem muita participação do leitor, né? Ela é uma obra lúdica também em alguns momentos, né? Aí aqui, por exemplo, eles estão colhendo um testemunho. O Sherlock, na mente dele, ele já vai desenhando, fazendo um retrato ali do suspeito, né? Conforme o cara fala, fica o ponto em que ele vai colocar no retrato ali, ó. Conforme fala. Aí mais pra frente, ele colhe outro depoimento de outra pessoa que dá mais detalhes sobre esse suspeito. Aí o que que o... Ele completa o retrato falado, né? Isso, os autores propõem. Dobre com cuidado para encaixar a imagem na do verso da folha anterior. Aí você pega a folha anterior, o verso, aqui, ó. Que massa, né, cara? Muito legal. Isso tem bastante ao longo da HQ, viu, gente? Tem bastante, tem momentos que você tem que olhar contra a luz. E não é uma coisa que incomoda, que você fala, nossa, que bobo isso. Que recurso bobo. Não é. Não. Esse aqui, por exemplo, você tem que virar de ponta cabeça. Tem que virar. Tem que virar de sentido, né? Muito legal. Muda totalmente, né? Até o balão é invertido aqui, ó. É, depois quando vocês pegarem a mão, vocês vão... Tá vendo que tem um textinho de ponta cabeça? E, ó. Essa imagem aqui, ó, que é uma dançarina. De cabaré. Quando você vira o gibi, vira outra imagem. Aí, ó. Vira um... Vou virar aqui, ó. Vira aí. Vira o cadáver pescado de uma desconhecida. Uma moça num rio, tá vendo? Muito louco, né? Muito louco. Muda tudo, né? É sensacional, cara. Isso daqui é maravilhoso mesmo. Olha cada página dupla. Tem hora que você tem que fazer... Aqui, ó. Aí você tem que virar contra a luz, né? É. Ele... O Watson fica impressionado com uma dedução do Sherlock e tudo mais. E aí fala, ó. Olha essa página contra a luz. É o que a gente pode fazer pra vocês. Pra ver se dá. Também é um cuidado editorial de escolher o papel certo. Olha lá. A gente vê o rapaz correndo aqui, ó. Do outro lado da parede. Olha que legal. Vira essa página pra galera entender do outro lado o que que tá. Ó. Não, agora deita o quadrinho aqui. Fica mais fácil de eu filmar. Que o galera já pegou o efeito da transparência. Aí, ó. Mas olha do outro lado. Pup! É o vilão correndo, tá vendo só? Sim. Muito massa, né, cara? Muito, mas muito massa. E ele fala que o vilão deve estar do outro lado do quarteirão. Do outro lado do muro e tal, né? E aí você vê pela transparência. Reparem que é só layout diferenciado, gente. Não tem uma página igual. Não, não tem. E tudo layout que casa com o que tá sendo mostrado naquele momento. Olha isso, mano. A dobra da folha faz a curva da parede. É. Faz a quina, né? Não, a curva. A quina na parede. Olha que foda. Deve ser infernal fazer um quadrinho desse e pensar em tudo isso. Nossa, Daniel. Pensar em cada layout, assim. Tipo, ele tem que se desafiar o tempo inteiro, né, cara? Esse Benoit aí, ele é um danado, viu? É, e é muito bonito, né, mano? Muito bonito. Olha aí. E quando fica em azul é porque nós estamos na mente do Sherlock, né? Sim, sim. Aí aqui acaba o primeiro volume. Tem sempre essa página aqui de indícios principais do caso em curso, que vai funcionar aí como um recap, né? Um pra você lembrar. E é legal aqui, ó. Continuação e conclusão no próximo capítulo. Lá na França saiu esse álbum, depois de muito tempo só que saiu o volume 2. Aí a gente compilou aqui. Mantenha a capa aí. Mantenha a capa também. Essa silhueta é a do vilão, no caso. Exatamente. O vilão da história, né? Exatamente. Aí apoio de rosto mantém também. Aí tem novas citações aqui do Conan Doyle. Aí de novo, ó. Indícios principais caso em curso. A gente manteve essa página aqui. Porque a história já começa aqui, ó. Tá vendo? Com o fiozinho e o mapa. E aí vai que vai. Detalhe pro cuidado das letras nesse quadrinho aqui. Olha isso aqui, mano. Essa passagem de uma folha pra outra. Isso aqui é espetacular, né? Nossa, absurdo, cara. A gente sempre manteve o desenho certinho dos balões. Os balões são todos desenhados, né? Na página e tal, pelo próprio Benoit. Então a gente tomou muito cuidado, olha, na diagramação dos textos certinho. Sempre encaixando bonitinho. É, pra ocupar todo o espacinho do balão, né? Exatamente. Exatamente. Ficou muito, muito bonito isso aqui. Olha isso, cara. Persecção bonita. E a perseguição que tá acontecendo no alto do prédio lá, você vê em detalhe aqui, ó. Espetáculo, né, cara? Maravilhoso demais. É lindo, gente. Ó, como eu disse, aqui tá tudo em inglês no bilhete, por exemplo, né? Porque tá assim também no original. Tá vendo? O bilhete com os arabescos e tudo, né? Coisa linda. Olha o formato de ampuleta. É, a gente não pode nem ficar mostrando mais, senão... Aqui começa a correr risco de spoiler. Legal, né? Nossa, olha isso daí, velho. Essa página é muito bonita. Eu gosto muito dela, porque o Sherlock, ele fala assim, ó. Ah, como sempre, um pouco de música me leva a atentar para alguns indícios negligenciados. Aí aqui, né, tem a partitura do Capriccio número 24, lá menor do Paganini, né? Beleza. Você não achou, viu isso daqui, mas não reparou muito. Aí ele fala, né? Atentar para alguns indícios negligenciados. Quais? Façam o rolinho com essa página para saber. Aí tem o desenho aqui. Ele propõe você fazer o rolinho. Porque aí, fazendo isso, dá zoom em coisas que a gente não prestou atenção. E o Sherlock, por sua vez, também não. Por exemplo, em categorias sociais díspares. Tá vendo? Tudo retoque. Tudo que fica no centro do rolinho são as mais relevantes. Mais relevantes. E aí você passa a chamar atenção para isso. E é em cima dessas pistas que, a partir de então, a mente do Sherlock Holmes vai trabalhar. E aí tem diversos daqui. Ó, ele chama atenção para aquelas coisinhas. Aí está tudo aqui, ó. Tup, tup, tup. E aí ele vai fazendo essa pesquisa dele aí. Tudo que ficou no rolinho, ele começa a desvendar aí. Começa a desvendar. Não é muito louco, cara? Tipo aqui, ó. É triagem por categoria. Tudo que estava lá, que não prestou atenção, ele começa a prestar atenção aqui e fechar essa investigação dele. É sensacional, cara. Muito foda, né? Agora eu vou passar um pouco aqui, porque aqui corre o risco de dois coisas. E você já mostrou algumas das coisas. Vocês vão ficar de cara vendo hoje. É o tempo inteiro absolutamente sensacional. E aí no final tem a biografia dos autores. Biografia dos autores. Para vocês conhecerem eles, né? Primeira vez que eles estão saindo no Brasil. Esses caras se tornaram... Certamente vão se tornar lendas lá fora, porque publicaram uma obra desse calibre, né? É, eles estão fazendo um sucesso infernal. O Sherlock virou um sucesso absoluto, né? A primeira tiragem já foi mais de 100 mil cópias, né, cara? Foi, foi, foi. E agora foi licenciado para diversos lugares do mundo. E é isso, aí termina, ó. Com mais uma página dupla fazendo com a guarda aqui, ó. É, como se fosse papel antigo e tal, né? Mas não era o espelhado, né? Nesse caso os caras fizeram realmente uma página dupla. É. Achei bacana esse cuidado deles também. Muito bonito, cara. Legal que a gente conseguiu replicar tudo isso aqui no Brasil. Ficou caprichadíssima essa edição capadura furada. Ficou espetacular. O quadrinho é sensacional. A história, para além desses recursos gráficos, é muito boa também. Muito boa. O roteiro é fenomenal. É. Super fiel ao que o Conan Doyle fez lá, né? É uma história completamente nova. Completamente nova do Sherlock, só que muito respeitosa. Com todos os elementos que os fãs dos livros já estão acostumados aqui reapresentados. É maravilhoso. Isso aqui é grandioso, grandioso. Se você é fã de Sherlock Holmes, prato cheio. Se você não conhece nada, um excelente ponto de partida. Vocês vão adorar e vão ficar instigadíssimos para conhecer sobre esse personagem, que é um dos mais famosos do mundo. Perfeito. Link na descrição, rapaziada. Esse é um vídeo extra, tá bom? Aqui no canal. O conteúdo oficial do canal, né? Digamos que é a programação regular. É quarta, sexta e domingo. Boa. Tá bom? Se inscreve para não perder nada. Esse vídeo não serve nem quarta, nem sexta e domingo. Só num dia extra. Isso. Que aí pode ser aleatório. Pode ter dia que sai vídeo, pode ter dia que não. Então você tem que se inscrever e ativar o sininho aí para não perder nada. Boa. E nos siga também no Instagram, arroba Pipoca e Nankin. Link na descrição. Usando o nosso link, você ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá gente? Comenta aqui embaixo se você já leu e o que achou deste petardo. Exatamente. E comenta se ficou até o final. Sempre que a gente gosta de saber e ajuda muito esse engajamento nos comentários, né? É isso aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí